Bom, e agora então vamos falar da programação do Natal aqui em Joinville. Amanhã e quarta-feira vai acontecer o belíssimo Natal na Sacada do Harmonia Lira. O público vai poder acompanhar da rua sem nenhum custo. Um coral, como a gente pode acompanhar nas imagens aí, ele apresenta canções natalinas e a fachada do prédio vai ser iluminada por milhares de pequenas lâmpadas. Nesses dois dias, a rua 15 de novembro vai estar interditada.